Vamos observar aqui os resultados da Bombril SA referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 23,2% de 339.216 para 417.812, resultado bruto subiu 26%, resultado operacional 15,8% a mais e o lucro subiu 1,2% de 19.613 para 19.856, margem bruta ganhou um pouquinho aqui 0,91% de 39,89% para 40,8%, margem operacional reduziu 0,92 pp e a margem líquida menos 1,03 pp de 5,78% para 4,75%. Então estamos vendo aqui algumas variações boas aqui, receita, resultado bruto, operacional, lucro aqui, variações positivas. Vamos ver aqui do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 14,1%, resultado bruto 4,8% a mais, resultado operacional cresceu 7,4% e o lucro subiu 32,5% de 14.990 para 19.856, margem bruta recuou 3,63 pontos percentuais, margem operacional menos 0,91 pp e a margem líquida de 4,09% para 4,75% ganho de 0,66 pp. Aqui também estamos vendo alguns progressos, apenas olhe aí nas variações negativas que observamos nas margens. Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida, do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 23,2% e os custos também subiram aqui, 21,3% a mais. COIS fechou o resultado bruto 26% maior, de 135.316 para 170.474. Despesas receitas operacionais aumentaram 32,4% de menos 83.000 para menos 109.919. Resultado operacional com tudo isso aí, subiu 15,8% de 52.292 para 60.555, ganho de 8.263. Com as despesas financeiras aqui, resultado financeiro líquido negativo, menos 47.895 para menos 29.420, redução de 38,6%, muito bom, ou 18.475. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, uma evolução boa aqui, 68,1% a mais, de 4.397 para 31.135, ganho de 26.738. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com o lucro de 19.613 para 19.856, uma variação aqui, um ganho de 1,2%, porém, observando aqui, o 2T23 havia sido impactado positivamente por um valor positivo aqui, imposto de renda e contribuição social, e aqui um débito 2T24. Então, observando aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, nós vemos um progresso interessante aí na parte operacional aqui também, e a redução aqui das despesas financeiras. Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,37. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,28, e o PL está em 6,15. Um PL bom, ok? Pele abaixo de 10, próximo de 5. O PL aqui está interessante. PSR 0,39, um PSR bom também aí, abaixo de 1. Interessante aqui o PSR, valor da ação em relação à receita. PSR, ok. PL, ok. Porém, aqui tem alguns pontos de observação, né? O valor patrimonial por ação aqui está negativo, PVP está negativo, menos 28,74. Então, aqui é um ponto aí que a empresa vem trabalhando e vem melhorando, né? Porém, observar que está negativo aqui ainda, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 467%, já que está com patrimônio líquido negativo, ok? Menos 20.664, vem melhorando, porém está negativo ainda. Então, observamos aqui o valor patrimonial por ação negativo, menos 8 centavos e PVP aqui também negativo, ok? Vamos ver aqui a variação do patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24. Melhorou, hein? De menos 40.517 para menos 20.664. A variação aqui de 19.853. Capital social realizado permanece o mesmo, do 1T24 para 2T24. Melhorou de ações também não houve alteração. Valor de mercado, 593.962, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E possui aqui também um prejuízo acumulado de menos 981.948. Então, olha aqui no prejuízo acumulado e no patrimônio líquido negativo, apesar do progresso que temos observado aqui nos resultados, hein? Olhe em todos os detalhes. A alavancagem aqui, considerando o dívida líquida de 247.459, com resultado operacional nos últimos 12 meses, 232.248 está em 1,1 aqui. Está ok, não está tão elevado aí em relação ao resultado operacional nos últimos 12 meses. E observando aqui pelo patrimônio líquido, está em menos 1.197%, já que está com um patrimônio líquido negativo, hein? Menos 20.664, com uma dívida líquida de 247.459. Então, vamos ficar à torcida aí para conseguir chegar no patrimônio líquido positivo. E aí tem a questão aqui do prejuízo acumulado também, hein? Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo lá em R$ 2,04 e fechando em R$ 2,00. Vamos ver aqui mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuou 5,6% de R$ 359.257 para R$ 339.216. E o lucro cresceu 3,8% de R$ 18.889 para R$ 19.613. Olha aqui na margem de R$ 5,3 para R$ 5,8%. Aqui no 3T23, a receita subiu 10% para R$ 373.152 e o lucro subiu 130,6% para R$ 45.222. No 4T23, a receita recuou 6,5% para R$ 349.000 e o lucro recuou 63,6% para R$ 16.442. Aqui no 1T24, a receita subiu 4,9% para R$ 366.118 e o lucro recuou 8,8% para R$ 14.990. Olha aqui nas margens novamente, aqui está em 4,1%. E aqui recuperou um pouco de margem no 2T24. Vamos ver aqui semestres fechados aqui. Primeiro semestre de 2024 contra o segundo semestre de 2023. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita subiu 8,5% de R$ 722.208 para R$ 783.930 e o lucro caiu 43,5%. Aqui um ponto de observação, hein? R$ 61.664 para R$ 34.846. A margem reduziu de 8,5% para 4,4%. Do 1S 2023 para 1S 2024, observando aqui semestres iguais, a receita subiu de R$ 698.474 para R$ 783.930 e o lucro de R$ 38.502 caiu para R$ 34.846, a margem que passou de 5,5% para 4,4%. E observando aqui os últimos 12 meses ou os últimos dois semestres, contra aqui 2023, observamos que a receita subiu 6% de R$ 1,420.000 para R$ 1,506.000. E o lucro reduziu de R$ 100.166 para R$ 96.510, redução de 3,6% no lucro e a receita aí ganhou 6%, a margem aqui de 7,1% para 6,4%. Então olha aqui na redução do lucro apesar do ganho da receita, estamos vendo alguns progressos, porém há questões aí a serem observadas e monitoradas, né? Novamente aqui a questão do prejuízo acumulado e também aqui o patrimônio líquido está melhorando, porém está negativo ainda. Então sempre olhe aí em todas as variações. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. Obrigado.